a sua filha e o Michel chegou o Rogério Pinheiro o Eberlin marca a falta e a torcida do Santos fica pedindo cartão lá para o zagueiro do São Paulo Robert olha o Edmundo bateu para o gol a bola desviou ele pode também ajudar na armação da equipe Robert para o Dodô chegou bateu aí o Rubens Cardoso pode até bater é o que ele vai fazer arriscou passou por todo mundo Renatinho estava lá do outro lado tiro de meta para o São Paulo pé direito sobra para o Rincón Santos continua está querendo bater e bate e segurou o Rogério o zagueiro preto bateu Alexandre acabou atingindo o Edmundo ali o Edmundo se enroscava enquanto isso Robert tocou olha o Renato chegou o Renatinho caprichou e bateu volta para ele tocou para dentro Dodô gol do Santos Dodô 28 do primeiro tempo primeiro foi o Renatinho finalizou duas vezes e o Dodô foi quem fez o gol 1 para o Santos 0 para o São Paulo chegou Anderson só para a falta Rubens Cardoso 1 para o Santos 0 para o São Paulo já pitou o Alfredo do Santos no Ebelin é o Robert ou Edmundo Edmundo correu Rogério já pitou o Alfredo do Santos no Ebelin França cortou caiu o Ebelin manda seguir caiu o lance ele e o Rincón ah foi falta ali é para ele outra vez Marcelo Ramos levantou Rubens Cardoso gol do São Paulo Simplício empata o São Paulo seis minutos do segundo tempo uma bobeada do Rubens Cardoso Simplício empata o Clássico na Vila criar a condição dele errar induziu o adversário a ver foi o que aconteceu Edmundo para o Ganat o Ape está dizendo que não Jota que bola do Souza para o Gustavo Neri tocou para dentro olha o Carlos Miguel sobrou para o pé direito do Carlos Miguel aí deu no que deu né Edmundo o Dodô está no lance o Dodô está no lance o Rogério o Dodô esperava para receber o passe para sair na cara do gol belo toque Gustavo Neri chegou bateu forte segurou largou olha a sobra aí olha a sobra na trave meteu na trave lá o Ilan quase que o São Paulo vira o Eres de um amor O o o o o o o é o o o É meu amor, salto!